Hoje vamos falar sobre uma técnica de visualização para atrair uma pessoa específica. Essa técnica é ideal para quem já teve algo com alguém, mas agora estão separados. Ou para quem gosta de alguém e não está sendo correspondido. Se você quer manifestar uma pessoa nova, alguém do zero, que você ainda não conhece, então esse vídeo aqui não é para você. Existem outros vídeos aqui no canal que ensinam como fazer a lista dos desejos para manifestar alguém novo. A técnica de hoje é para quem está tentando trazer alguém específico para a sua vida. Alguém que você gosta muito e que você já tentou de tudo, mas está difícil. Você pode atrair uma pessoa específica usando o poder da sua mente e da sua energia. Aqui nós não estamos falando sobre magia, sobre feitiço, amarração, não é nada disso. E sim, nós estamos falando de usar a sua própria energia e os seus pensamentos. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal, porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Vamos lá. A lei da atração estabelece que semelhante atrai semelhante. Amor atrai amor. Alegria atrai alegria. Se você não se valoriza, você vai atrair alguém que também não vai te valorizar. Por isso, o primeiro passo é se amar muito. Quando você se ama, você cria a energia necessária para atrair alguém que também te ame. E sabe como é que você sabe? Se você se ama mesmo, é vendo o quanto você se respeita. E o quanto você faz questão que os outros te respeitem também. O respeito é a medida do amor. Onde existe falta de respeito, também existe falta de amor. Então você precisa ter respeito por si mesma. Respeito pelo seu corpo, pelo seu tempo, pela sua história de vida. E quanto mais você se respeitar, mais você também vai exigir que os outros te respeitem. Porque convenhamos, isso é o mínimo que se espera. Perfeito. Vamos falar sobre a técnica. A técnica de visualização envolve criar imagens na sua mente, de vocês dois juntos e felizes. Pode ser uma imagem de vocês passeando, se beijando, ou você recebendo um presente dele. Sempre que você pensar na pessoa, imagine que ela está sorrindo para você. Quanto mais cenas positivas você criar, mais energia você produz. E isso ativa a lei da atração. Para começar, sente-se em um lugar tranquilo, pegue uma foto da pessoa amada e olhe para ela por alguns segundos. Imagine que a pessoa está sorrindo para você. Em seguida, crie imagens na sua mente de vocês dois juntos. E fazendo coisas que te façam se sentir bem. Pode ser um jantar romântico, um passeio no parque, um dia de sol na praia, ou qualquer outra situação que te traga felicidade. É importante não se prender a pensamentos negativos e nem a limitações. Ignore a realidade atual de vocês estarem separados. E concentre-se na visualização. Planeje a vida com essa pessoa. Imagine o futuro juntos. E faça isso todos os dias. Não existe prazo para essa técnica funcionar. E quanto mais você praticar e se sentir bem, mais rápido os resultados virão. Se você encontrar dificuldades para sentir emoções positivas, use uma música para ajudar na visualização. Escolha uma música que te traga boas lembranças ou sentimentos positivos. E lembre-se que você é o criador da sua história e tem o poder de escolher o que acontece na sua vida. Produza a energia positiva. Ignore os pensamentos negativos e persista na prática. Coincidências começarão a acontecer, indicando que a técnica está funcionando. Você vai ver a pessoa na rua, você vai encontrar amigos em comum, ou você vai até mesmo sonhar com a pessoa. Mantenha-se positivo e confiante. Produza a energia do amor e faça planos para a vida juntos. Tenha certeza de que você merece e que você pode trazer essa pessoa para a sua vida. Ignore comentários negativos e concentre-se na sua energia. Eu espero que você seja muito feliz e que essa técnica funcione para você. Assim como funcionou para muitas outras pessoas. Continue praticando e acredite no poder da sua mente e da sua energia. Você é capaz de manifestar o que você deseja. Boa sorte e muito amor para você. E aqui no canal eu tenho outros vídeos para você atrair o amor. Assista a mais vídeos porque vale muito a pena. Vou deixar aqui a indicação de uma playlist com uma lista grátis para você clicar e aproveitar. Até.